Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a atualização do projeto Lenda o Mundo. Então, vamos começar? Eu decidi fazer essas atualizações do projeto todo começo de ano e assim eu consegui fazer um balanço do projeto durante o ano anterior. Para o projeto Lenda o Mundo, eu li 4 livros em 2017. Eu sei que foi pouco, devia ter lido mais, mas como eu já disse, eles são projetos para a vida. Ao todo, já foram 13 livros lidos desse projeto. Ânimo! Faltam só 999! Quem sabe, com fé, eu chego lá um dia, né? Um desses livros foi Crime e Castigo, do Dostoyevsky, representando a Rússia. Nele a gente vai conhecer o Raskolnikov. Ele é um estudante, tá? Meio sem grana. Ele acaba assassinando uma agiota, uma mulher horrível. E ele fica nesse dilema, se foi certo, se foi errado, com medo de ser preso. Então, a gente acompanha toda essa questão psicológica dele. É interessante. Eu pretendo releer ele em uma tradução melhor, talvez da 34, porque essa daqui foi traduzida no francês e acaba sendo muito floreado. E a linguagem não é muito fácil. Eu li também Asco, representando o El Salvador. Ele é como se fosse um gigante e contínuo monólogo. Ele não tem parágrafo, fluxo de informações. E é realmente personagem asqueroso. Eu fiquei morrendo de ódio dele, é um reclamão, murmurão. Tudo reclama, tudo tá ruim. Quando você para para analisar essa questão da reclamação, do tudo tá... É interessante, acaba dando um choque de realidade, né, gente? Representando o Estado de Israel, eu li Os Colegas de Anne Frank. Ele foi baseado num documentário. Ele é o único depoimento de cinco colegas que estudaram com a Anne Frank no Liceu Judaico. E como eles conseguiram ficar pai da guerra. Assim, são histórias bem interessantes. Eu gostei bastante. O outro livro ainda não chegou pra mim, que é O Caçador de Pipas. Ele tá no projeto Livro Viajante aqui do canal. Mas ele ainda não voltou. E ele tá representando uma fazenação. Nele a gente tem a história de dois meninos. Um dele é o filho do empregado e o outro é o filho do patrão. E a gente vai vendo esse relacionamento dele, esses conflitos. É uma história extremamente tocante, emocionante. E eu adorei. Espero que em 2018 eu consiga ler mais livros do projeto Leandro Mundo. Espero que ele alavanque mais esse ano. Eu espero que em 2018 esse projeto avance mais. Porque quatro livros foi muito pouco. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!